Começando mais uma live aí Vou fazer a melhor de 3 pro de 4 Sempre esqueço de pegar o link Vamos lá Vamos lá, cadê o link, cadê o link, cadê o link, cadê o link Peguei o link, beleza Vou divulgar a live aí, capaceada Vamos ficar na fila e vamos divulgar o bagulho Opa, vou jogar, ó Puxi 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 Estão tomando um pau Poderia arriscar demais Seria, seria Seria, seria Tudo bem que era um 3x4, ele tinha vantagem numérica Mas como você falou, seria arriscar até o replay O level vai demorar um pouco pra usar ultimate Ele vai atrás, bom proteger Ele vai ter o provocar, ele vai causar todo o dano E aí mata no ultimate E ali atrás toma um pick-off É, o Mike Ele toma o ultimate do... do Malzahar E aí não tem como sair Precisa de uma bandana, ele precisa de algo pra escapar Rapaz Vou parar de ver se não vou tomar esse track no vídeo Bora lá, né Valeu É nóis Caramba, que demora pra achar uma fila, hein Caramba Rapaz Eu quero que eu não fique lagando Porque é um tentado Daí do outro Vamos de top? Beleza Não Os caras tão assistindo o mundial Coeta de nazas agora Me ligo, picando Não tá escrito Será que é isso aqui mesmo? Não, não quero salvar Beleza, quero jogar de Gnarr, ninguém baniu, ninguém baniu, beleza Pegar um Gnarrzinho, opa, deixa eu dar uma divulgada aqui também no jogo, né, mano É o leão ou o dia nevado, hein Vou abrir aqui pra poder olhar o chat Se alguém falou antes, me desculpa aí, que não tá o chat aberto E aí, Caio, e aí Invera, mil Suave Já contou uma Riven Quero jogar safe Jogar safe é de boa Cuidado com a Chivana, velho O Drag, tipo, esnobala muito O Drag esnobala muito pra Chivana, cara Chivana foi muito forte de Drag Ih, mano Ai, trolou Ai, trolou O Drag vai ser bem suave, mano Que é, tipo assim É, quem pegar as primeiras duas kills Se eu pegar duas kills sem morrer pra ela A lane era minha De boa, Jamelão De boa, mano Agora, se ela pegasse duas kills sem morrer de mim Aí, eles nombam o dela É, que ele mete up contra Geralmente mete up contra É, Champion Que dá muito dano Tem como Burstavo ser muito rápido É bom se fazer Uma ilha congelada de primeiro item Agora, se eu jogar contra o Tank É melhor que o Telo Se eu jogar contra o Tango Tem uma troca melhor Além do Da passiva Do Fago Que te dá move speed Por ataque Ou habilidade Consertando o cara Demora Já demorou Pra caramba Pra achar a partida Achou Esperou banir Esperou picar No segundo da erro Me trolou Uma merda Eone E... Dos Eone Falou aqui Sei lá Não dá bom Eu não to no click Amando Tch Bora lá, né, mano? Bom, jogar mid, cara, a LeBlanc é muito chata. Apesar que... Eu acho que o Zed é pior. Deixa a LeBlanc mesmo. Bandeira o Fizz e a sua Zed. Bandeira tudo o que eu precisava pra poder ficar de boa. Bandeira tudo pra não poder pegar o caçadinho. Pegaram tudo pra mim pegar o caçadinho. Cheguei onde que tá, já. Hum, Azur. Era chato, seu cara. Foda-se, vai de caçadinho mesmo. Ele não é modinha não, mano. Se vocês olharem no meu perfil aí, vocês vão ver que eu tô jogando caçadinho antes de começar o All-Stars, hein. E aí 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 Cara, o time dos caras, tipo, tem um champion que vai ser, em teoria, tank, que é a Camille. Mas não sei se vai tankar ou não tô assim. O time tá de incendiar. Ah, vai pressionar a Camille. Vai pressionar a Camille. Vai dar uma pressãozinha na Camille. Esperaram o Brawl pra super out do Twitch. Bom, o que vai fazer? A gente tem o combo legal. Valeu, Isaac. Valeu pelo like aí. E aí Deu um notamento broken, mano. E aí, time. É isso aí. Bora lá. É nóis, carai. Só lembrando que amanhã... Amanhã não é trampo a menos. Sai uma hora da tarde. Chega e faz o quê? Liga live. Tentar fazer aí pelo menos eu umas 10 horas de live amanhã. É... Deixa eu auto pegar o copo d'água lá, rapidão. E aí... 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 Pá! 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 Holy. Nossa, já vamos outras coisas. Tô louco, já vai dar uma olhinha Já vai dar uma olhinha agora Zerga só incendiar E aí, vai fora Será que acabar o outro lado de areia dele? Será que ele vai simular outro aqui Fazer bem cozido pra jogar contra Acertar um Q nele que tá, tá nice Aí, não tomei o dano do outro lado Eita Ah, Thunderlord Vendi Aqui eu dei mais XP pra ele Boa Droga, perciptei Perciptei Falargou Eu tô mantendo bem no farm Só a TP vai vir pra lane pra ajudar Mas o jogo também eu vou me fuder bastante Não vou conseguir ganhar muito não Opa Vai tá worth hein Tentei sair dos minis Mas deu não Não tô entendendo Boa 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 E fechando perdição, mano, só vai. Ficou com o Thunderlord, mas eles vão mais dano que eu, ai que beleza. Como eu amo meus Minions. Quase metade do HP de dano, só porque ele me bateu no meio dos meus Minions. Se eu gasto o Summon do Soldado, não consigo procurar os 3, beleza. Não consigo procurar o Thunder, tá bom. É bem chato pra farm, o Azure. Far muito longe. Flash. Flash! E aí, parceiro? Tô sem Flash. Ah, bolas. Cara, tá foda. Pior que não tinha nem como prever aquele gank, tá ligado? Porque mesmo que eu tivesse guardado aqui o mato, ele veio por aqui e por cima. Eu não ia pegar, ele veio e passou por aqui do nada. Não, o Jarvan não pode ser isso, mano, avançar minha Wave. Já tô me fudendo, velho. O Jarvan precisa de umas aulinhas aí de como... Ajudar, né? Tipo, dar last hit, de fato, beleza. Mas ele mostrou totalmente uma Wave, mano. Eu acho que nem adianta dar roaming agora. Tipo, eu tô sem... Sem nada. Tipo, eu tô bem... Atrás. Mas eu já tenho 6, provavelmente eu já tenho sender de novo. Aí eu vou sender um tempinho atrás, porque eu não morrer a primeira vez. Até a próxima. E aí Tá bom, foi? Eu pudo. Tem um tempinho atrás. Um tempinho atrás. Quem saiu? Ela é uma vez mais certa. Tem um tempinho atrás. Até um tempinho atrás. Tira. Tira. Tem um tempinho atrás. Tá meado. Opa, dão uma flagada? Não tô entendendo porquê. Essa kill que ele pegou não avançou muito, tá? O jogo pra ele. Peguei seis, mas tô sem item, né? Esse aqui é o BO. Bom, voltou pro mid. Oxi, o que você tá achando? O que você tá achando aí, meu irmão? Oxi, o que você tá achando aí, meu irmão? Oxi, o que é da Apple Walker na minha frente? O custo de mão tá muito alto já do meu kick no R. Opa, dá um dive, hein? Nice. Valéu, né? É um dragão! Direto. Drag direto! Tchau! 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 O que é isso? Eu voltei mais pra dar um protesto aos caras Vou procurar outra coisa Ih, o caçaleiro começou a ficar forte hein Tá miado hein Ai, não tem nem o que fazer né Vou tentar matar um Vamos ver se consigo ajudar com alguma kill Ah, mentira velho Ah, mano Ah Ah, eu tenho dois já Ah, mano Que mentira, tio Cendiar, filho da puta, mano Ah, mano Vou cobrar Eu vou cobrar Será cobrado, mano Será cobrado Vai ficar assim Esse azir não tá nem ligado Quatro bot Tchau 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 E já quis pra montar Eu só tô em cama Não é já era O cara tu foi fazer Red mano, tá meio Disney Só levar as torres, mano, e depois ele voltar pra fazer a red suave Cara, mano Todos pôr walker na minha frente, tá muito abusado, hein Vai vim? Oxi Não, mas é babaca mesmo Trouxa do carai Mas é trouxa mesmo Mas é trouxa mesmo Cara, tem que fazer cronômetro já Não, foda-se do cronômetro agora não Meu farm tá uma bosta São todos os caceres São todos os caceres Hoje vai nascer O que é que eu vou procurar? Tá bom Se você conseguir, não tem problema Porque eu não vou procurar Os danos estão de vencedor Que possibilidade para terminar Mas eu não vou procurar A chave Não tem problema Deve ser um salcente Demora pra ficar forte. Nossa, geral correu atrás ali. É, agora ferro meu. O inimigo tá abusado. Tá bom, mano? Tá bom, mano? Eu não tenho mana nenhuma, velho. Tive a semana, eu tinha ido mais. Tive a semana. Tive a semana. Tive a família também. Ó, foi KS. Bem KS. Isso que o Tive... O Jarvan fez, foi bem KS. A ver como é que ele vem aqui. O Ezreal tá junto ali. Bastante dano. Caio em assassino dá muito dano, mano. O assassino mesmo. Ó, tem uma Ward aqui atrás. Eu vou dar TP pra pegar esse Ezreal. Avançoa, avançou. Tá morto. Tá morto. Que eu vou dar, mas tem a morte. Tá morto. E aí, eu vou dar, mas tem a morte. E o Kodá ta morto Tem 58 almas já Tá abusadinha, tio Não se bate uma boa ideia, hein Tchau, tchau, tchau Tchau Abusou o quanto eu quis agora Deixa eu pegar amigão Vou levar o bot Valeu o time que me ajudou a voltar pro game Se não fosse vocês aí eu tava bem atrás do jogo, viu? Muito obrigado Só quero avançar o evento E aí Trolei Ele inverteu de lado comigo Mano, sempre que eu vou pular nele Sempre assim mano, eu vou pular nele e ele pula em mim Toda hora velho, não tem raiva já Bom, nesse ponto eu não tenho nem AP Tem TP Tem TP, precisar tem TP Só de olho aqui ver se eu vou ter que usar AP Agora não Vou voltar pra nele normal andando Tá suave Tá suave Logo Ó Boa Não Ele é rápido A SD é emocionada, hein. Cara, o plástico não foi. Porque o Ard... O Ard entregou já. Uh, o que é esse Brawl? Sumiu. Sumiu. Opa, cancela. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bora ué. Vamos levar tudo. Não vejo por que não. Opa. O que é isso? Vamos lá, posso comprar zonas Para o barão, mano Comprar uma pink ward para dar uma ajudada a guardar o mapa Não devia ter startado, é só esperar, mano Estou longe Vamos lá, vamos lá Mas ele falou tanto e não fez nada, mano Boa Cara, foi bem foda esse game Fazer de incendiar, mano E quebrou as pernas Morrei umas duas vezes por causa de incendiar, cara Aí isso não valorou Cara, a Leona jogou muito bem, deu um game muito louco Boa, voltamos aí pro Gold 4 Deixa eu ver se eu causei dano pra partida ou se não cheguei a dar dano É, não dei muito dano Eu tava começando a dar dano Como acabou o game Foi difícil de encaixar a casa de nesse jogo Arregaçou mesmo, hein Não sei top dano Não sei top dano porque o rato tá dando em área, né E na hora que ele ultra Ficou muito bem Pra mesmo game aí Aproveitar que ele tá dando auto-print Tá dando proteção Preenchimento não Tá dando proteção Cara, de verdade Que não deu pra jogar bem de caçadinho nessa Mas... Geralmente com o caçadinho É bem mais impactante Ó, 4x1 Mesmo perdendo 12x7 14x8 O time é bem roubado, mano Ainda mais com as coisas novas Você... Tipo assim... O pessoal tá gostando de jogar de AR Eu ainda gosto de Meteoro, tá ligado? É muito roubado, velho É muito roubado Tipo, às vezes você não tá nem na lane Você tá dando dano com o ultimate E o seu... Meteoro até não bater no cara É bem roubado O time é um chip Porque é pra controle de... De mapa, né O cara O time no time é bem fácil de... De segurar um game Fazer pra virar Só o time sabia segurar Que nem... Se você tivesse o time no time dos caras Provavelmente eles não teriam ganhado Porque eles não sabiam Tipo, setar lane E empurrar Quando eles quiserem contestar um... Um barão Sendo que tinha a minion puxando top Com o nível aberto O time fatal? É que eu também não joguei o time depois do... Da mini patch, né? Que teve agora Bom, bora lá Nossa, esse game aqui... Tem que dar blind Blind pick é zoado, hein? Cara, azir tá bem chatinho Eu banei azir Eu banei leblank no último game Mas... Banei leblank Eu ia ficar médio boa daqui com o azir E que ele bate muito safe, mano Tipo, muito safe Muito, muito, muito Muito, muito safe Não, a aérea é bom, mano A aérea é bom Tem o cooldown mais rápido Que o do... Do meteoro, né? Também é roubado a aérea Olha a Tissana Tamo junto Olha a Tissana Tamo junto Deixa eu ver aqui a semana... Será 11 que eu fiz pro Swain? Não... Fiz pra Momo Fiz pra 9 Também não é esse aqui, não Caralho, qual a mana que eu fiz pra ele? 9, 11, não Vamos ver aqui, rapidão. Arrggar Arrggg Fala míthico Ah, que Beleza Segundar arbre, vai dar o sustainzinho pá Encontrou um Vhagar ainda Encontrou um Vhagar Que já é pouco roubado né Ficou um ultimate dele que nem dá dano Encontrou-me chorando Eu sinto que todo mundo está aluno Quando eu estou cansado Porque você é o que eu preciso Encontrou-me chorando Encontrou-me chorando Encontrou-me chorando Encontrou-me chorando Encontrou-me chorando Cara, Vhagar de incendiar É meio bosta mano O Vhagar é bom, sei lá, de curar Barreira DP Mas de incendiar mano Poxinho porque ele tem um burst Bem ridículo Que sair com um feitiço Ofensivo assim Sei lá Quanto mais tempo passa melhor ficar para ele Ele vai ter mais dano Besteira mano Assim como um feitiço de incendiar Para um Vhagar É um feitiço a menos mano No fim das contas Late game você não vai usar para nada Quero pegar mais água aqui tá Calor do caralho Já volto E aí Tipo, esse Veiger com barreira, ok Eu vou anular a barreira Barreira não, com esse fim de ar, ok Eu vou anular com a barreira Tô besteira, véi Eu vou fazer aquela buildzinha padrão, né Você faz um Uma lágrima, um eras Faz um sembanço espiritual e já era Tante pra caralho E aí faz um healizing também pra você poder dar dano no teammate Junto com Nossa, assustadora Nossa, golpe demais Mas não veio pra limar, pra eu fazer zone Com bota de MR, lógico Bem roubado Cara, eu não vou Eu acho que eu não vou pegar pote Ou pego pote Só de pote Tô com 30 de AP, já vou começar de pote mesmo Pensei em não pegar pote, mas vou de pote Bem-vindo a Somnus Rift 30 segundos para a liberação das tropas Tô com a liberação das tropas E aí Tô com a liberação das tropas A gente não vai ter tanque, mas tá suave mano. Eu tanque pelo time. Eu acho que eu tanque por vocês aí. Você tá dando dano nele já? O sonho é bem roubado, porque tipo assim, se farmou, você ganha mana de volta. É bem de boa. Tentar não tomar esse Q dele. Tipo, quando você joga contra a veigar, nunca fica perto de minion, porque às vezes ele vai farmar e te dar hara ao mesmo tempo. Isso é muito ruim quando você tá jogando contra a veigar. Se dá o farm e o poke em você. E agora o farm perfeito dos dois. Bem desfrutado, mid menos em farm. Guarda aqui que o Lee Sin tá no topside, então provavelmente ele vai vir mid agora. Tô de um farm. Eu também perdi uma farm também. Olha que firmeza. Você farma? Fica fumando de novo mano. Ridículo. Campeão mais mongoloide. Bora empurrar um pouquinho o Lee, pra ele perder um pouco de baixa da torre. Veigar roubou pra farmar baixa da torre, cara. Ficou entre farmar mesmo ou estacar. Perdi um farm, perdi dois farms. Não, perdi não. Não perdi. Guarda aqui de novo. Ficou entre farmar mesmo. Não perdi no fogo. Agora eu perdi um pouquinho de farm. Não perdi. Agora eu perdi. Agora eu perdi. Tipo, o Dainton é totalmente favorável pra mim. Vou encaixar isso aqui, ó. Como que eu não consigo causar nele? Você vai querer me farmar ainda. Porque é desse tipo de cara que, tipo, quer aproveitar o máximo da lane. Porque ele quer farmar tudo. E eu dei uma moscada, mano. Falei que o Vicente tava topside, mas o Vicente do meu time. Eu consegui diminuição do Vhagar. Não, amigão. Vamos trocar? Não, só veio e farmar aqui mesmo só. Vamos ver. O time tá perdendo, mas... tá suave. Uma boatinha, pá, suave. Voltando pra além. Então... Então, Luis, desculpa aí. Eu não estava vendo o chat, então o Luizu mora em Peter Jay, São Paulo, conhecido como Américo-Brasiliense. Mano, a gente pode ir um duo sim, a Leona jogou muito bem mesmo. Vou deixar um duo sim. Nossa, já deu dano. Por mais que você dê pressão no cara, o cara vai ter muito dano pra te causar. É bem embaçado isso. Vai te dar uma flagada. Sabia que você ia dar ult. Meio padrão de Veigar, se você dá algum espacinho pra ele ele vai querer ultar. Espacinho de nada ele vai querer ultar já. Bem precoce de Veigar isso. Tem um ex-sup NHL, não é, mas tem um ex-sup, não é. Tem um ex-sup. Tem um ex-sup. Tem um ex-sup. Tem um ex-sup. Voltou. Ah! Incendiar, cheia da puta. Mosquei. Mosquei muito agora. Dei nem ter flechado. Eu achei que ele não ia incendiar. Eu flechei, tipo, ele incendiou e já tava batendo o dedo no dedo. Saco. Tem um delayzinho pra me apertar, mas... Eu já tava apertando já. Vamos ver aqui. Bom, adiciono sim o Isaac. Riven, sim. A Riven vai botar bomb pro Teemo sim. Só que o Teemo tá fazendo AD, né? Não sei se ele vai conseguir dar toda a posição. Vou lhe gastar... ... 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 E perdi mais um fim de farm na torre, né? Três de cinquenta, vai sobrar Uns quebradinhos aí Pra gente fazer conta agora Não, mas eu vou esperar mais um pouquinho ainda Vou descalmar mais um pouquinho porque eu vou pegar a orb da visão Beleza, beleza Não sei vender nada Grave infernal é deles Tentária se o roubo foi um erro Se o time tivesse AP, ele estaria ganhando da Rewin bem mais fácil Porque a Rewin tem isso, entendeu? Tem esse burst Cara, um blue teria me ajudado muito, velho Ele atrapalhou pra pegar blue Não, 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 não Caralho, caralho, caralho Caralho, velho Não, 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 não Não, 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 não Tô ligado mano, calma Tô pingando Calma gente Tô ligado Tô ligado Não tenho dano ainda, tô apanhando que não tenho dano. Não tenho dano ainda, tô apanhando, tô apanhando, tô apanhando, tô apanhando, tô apanhando, tô apanhando. 1.800, 1.800, 1.800 HP, né? 1.800. Quase daqui pra esse Veigar, mano. 1.800, 1.800 HP, né? Tô sendo estimada, mas não tô conseguindo, tipo, dar dano nenhum nele ainda. Se não acertar o combo, eu não vou cuidar dano nenhum nele. Não, eu não perdi. Deu 855 de dano no ultimate. 255 de dano no ultimate, cê é louco. Bota de MR logo pra poder, com menos tempo de stun. Não dá nem pra ele. Rapaz, tem mais cabelo. O Vigertroff em R mano, ele gastou tudo em mim. Não dá nem pra ele. Não dá nem pra ele. Não dá nem pra ele. Eu não me sinto 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 No Steam Late Game gente Só a gente ter calma Tirando o Lick early Só ter calma gente, só ter calma Vamos acumular Gold Fazer o que dá pra fazer Vamos indo Fazendo o que dá pra fazer Dá pra reverter essa situação aí Tô precisando acertar bem os combos agora Isso aí mas Já já mas tá Tá forte aí no game Na verdade eu tô moscando Eu poderia ter não morrido Pra esse cara Que esse mano aí se eu tivesse de Tchau 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 Deixa eu montar a Favenda aí. Fooooli. Nossa, mano, que tiro que eu tô sendo feito agora. Mano, a Vayne tá muito forte. O último que ele tivesse a Pzão mesmo. Nossa, o game tá muito bom pra nós. Tá, acho que eu vou voltar de novo. Cara, eu tô procurando fight uma atrás da outra, mano. Ele não pode fazer isso. Tem uma Riven, levamos tudo aqui no top. Menospreza não, né, mano? E assim começa a virar, né? Bora lá, bora que ainda dá, gente. Acredito no time. Pra ganhar esse game ainda. Bora lá. Sim, bando espiritual. Tô tomando muito dano do Veigar. Não vou poder rushar agora. Sei que eu tô quase já destacado. Tipo, eu preciso da metade já, mas... Mas o bando vai ter que guardar um pouquinho. Vai guardar um pouquinho. Vai guardar um pouquinho. Vai guardar um pouquinho. Vai guardar um monte. 11jo level. Vem em 10.3. Tão pingando em mim, cara. Tô entendendo por que tão pingando em mim. Tão pingando em mim, cara. Hum. Caramba. Mas já estão melhorando. Não sei, mano. Não sei por que os caras não acreditam em si mesmo tão fácil. Tipo, tem vários games aí. Tipo, pelo menos eu já ganhei game que tava muito, muito, muito atrás. Deu assim, deu pra virar. Oh, Arj. Tão pingando em mim. Não É, é triste, não é? Tô básico em EDC, mano Você não pode ir front-line, velho Cara, é o básico de ADC E o que tem que não tem tanque, cara? Só porque não tem tanque, não tem front-line Mas não quer ter um tanque É alguém que vai pular na frente Não é porque a gente não tem um tanque Que não dá pra matar Não tem nada a ver isso, mano Não tem nada a ver uma coisa com a outra Não tem nada a ver É, não deu, cara De verdade Sempre sendo pega de início, cara Sempre sendo pega de início Sempre Eles estão sempre a primeira a morrer, mano Sempre a primeira a morrer E o pior é que o cara que mais morre É o mais tóxico do time, mano O que mais morre E o que mais faz jogada errada É o mais tóxico Acho que é o mais engraçado, tá ligado? Quer ver? Eu quero fazer um comparativo de dano aqui Cara, o Cristiano deu 12k de dano Aí você vem falar pra mim que é só por causa de pill Não é só por causa de pill, mano Cara, sem desculpa Nesse game Não tem como não reportar Se tá jogando mal, beleza Mas tá desmotivando o time inteiro Falando que não dá mais Que não sei o que E, tipo, querendo perder, tá ligado? Mano, eu quero comparar um ADC Com o Swank Que tava com dois itens E uma Tristana De Gumi e Static Que limpa a wave assim É dois at-ataques limpa uma wave Ah, mano Isso que é foda, mano Com esse tipo de pensamento O cara não sai de onde tá, tá ligado? Complicado Deixa eu ver se o Brasil tá jogando agora Se o Brasil tá jogando Eu vou dar uma parada Vou deixar de desanimei Não lembro se tá jogando Bom, galera Valeu, falou Até mais Obrigado aí por quem assistiu E quem assistiu E fedou Caso da Tristana, cara Tá ligado? Não tô dando rígido em você Você jogou mal essa partida E você desmotivou o time E simplesmente isso, tá ligado? Pense nisso Na próxima Tente não desmotivar seu time Se você tá puto Muta todo mundo Mano, joga a sua Tá ligado? Não adianta Ficar brigando Discutindo, cara Você vai xingar um cara Ele vai te xingar de volta E fica nisso o game todo E você só atrapalha seu time Beleza? Agora eu falo Com os sentimentos aí, galera Tchau Tchau